Música Na tarde do dia 21 de março, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião ordinária para ouvir a reivindicação dos auxiliares de consultório dentário do município, que solicitam a permanência de 40% referentes à insalubridade pela função desempenhada. Os servidores relatam que receberam a notícia de que a administração municipal reduziu a insalubridade desta função de 40% para 20% de forma abrupta. O secretário de município de administração e gestão de pessoas, Marco Antônio Mascarenhas, foi convidado, mas não compareceu à reunião por ter outro compromisso agendado anteriormente. A gente veio reivindicar o apoio que tantos políticos fazem, tantos vereadores, tantos a nossa gestão fala que a saúde é tão importante, mas na hora do nosso salário isso não está a contento, principalmente porque nós somos auxiliar de consultório dentário que trabalhamos com risco biológico atendendo paciente positivado de todas as categorias, por isso é ETB, é soro positivo, é covid, a gente nunca parou nunca o nosso atendimento e agora a gente perdeu a nossa insalubridade. Nós tínhamos direito adquirido de 40%, tanto baseado em leis federais como municipais, como da categoria de 40% por trabalhar com riscos biológicos e ionizantes e foi reduzido para 20% sem nenhuma entrevista, sem nenhuma discussão, sem nenhuma visita técnica de algum profissional, simplesmente foi avisado, comunicado que esse nosso grau diminuiu de 40% para 20%. Então a gente veio hoje na comissão, pediu apoio da comissão de saúde para reivindicar nossos direitos junto à nossa gestão. O que vocês estão reivindicando é a permanência dos 40%? Sim, a permanência dos 40% que já é nosso direito garantido perante leis, tanto municipais quanto federais, quanto pelo nosso conselho. Todos os vereadores presentes à reunião se manifestaram sobre a importância de buscar uma alternativa a esse impasse. O presidente da comissão, vereadora Adhemar Pozzobon, afirma que o colegiado vai encaminhar pedido de informação ao Poder Executivo sobre o tema. Nós recebemos hoje os 12 funcionários que fazem parte do quadro do Executivo Municipal, onde são auxiliares dos dentistas aí, com essa pauta reivindicando que teve a redução de 20% de insalubridade. Então, o que nós sugerimos a eles, como comissão, que façam um documento com toda a pauta, fazendo essa reivindicação, colocando os itens das leis que eles acham que têm o direito, e daí sim vamos encaminhar aos secretários, primeiro ao secretário de gestão, Marcos Mascarenha, que foi o que assinou o documento, e também vamos encaminhar para o secretário de saúde, o Guilherme Ribas, buscando sim uma palavra do Executivo e ver a viabilidade de retorno aos 40% que eles já recebiam aí de direito. Mas, claro, precisamos entender bem, ouvir os dois lados, hoje, infelizmente, o secretário não pôde estar aqui, ouvimos uma parte, agora, certamente, vamos querer ouvir a outra parte também. Durante a reunião, os parlamentares também aprovaram a tramitação de projeto que institui o Programa Municipal de Vacinação contra a Leishmaniose Animal, no município de Santa Maria. Na ocasião, a proposição que cria o Programa Municipal Valorize a Vida, de prevenção ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes, foi distribuída para a relatoria do vereador Getúlio Jorge de Vargas. O relator tem até 14 dias para exarar parecer sobre o projeto. Legenda Adriana Zanotto